My brother, my brother, levante a cabeça, meu irmão My brother, my brother, não pense que essas coisas são em vão O que eles querem? Te ver no pé no baixo astral O que eles querem? Oferecer algum banal O que não querem saber da verdade? Eles só querem fazer da mentira tudo de novo Tudo de novo O que não querem saber da verdade? Eles só querem fazer da mentira tudo de novo My brother, my brother, levante a cabeça, meu irmão Eu gosto do nascimento! My brother, my brother, não pense que essas coisas são em vão O que eles querem? Te ver no pé no baixo astral O que eles querem? Oferecer algum banal O que eles querem saber da verdade? Eles só querem fazer da mentira tudo de novo Tudo de novo O que eles querem saber da verdade? Eles só querem fazer da mentira tudo de novo My brother, my brother, levante a cabeça, meu irmão É a cabeça de cima, mano My brother, my brother, não pense que essas coisas são em vão O homem na estrada recomeça a sua vida Sua finalidade, a sua liberdade O que foi perdida, subidaída E quer provar a si mesmo que realmente mudou E que se recuperou E quer viver em paz e não olhar para trás Dizeram crime nunca mais Por sua infância não foi uma de rosas, não Na febem, lembranças dolorosas, então Sim, ganhar dinheiro, ficar rico e frio Quero um futuro melhor, não quero morrer assim O grande bem que é feliz, quem não se viz Espera ver não nascer seu filho, o começo da miséria No local onde só tinham como atração O bar e o cantombé pra se tomar a bênção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada Meu brother, meu brother, levante a cabeça, meu irmão Meu brother, meu brother, não pense que essas coisas são em vão O que eles querem O que eles querem De ter pelo pelo mais vasto O que eles querem Oferecer algum banal Porque não querem saber da verdade Eles só querem fazer da mentira tudo de novo Tudo de novo Porque não querem saber da verdade Eles só querem fazer da mentira tudo de novo My brother, my brother Levante a cabeça, meu irmão My brother, my brother Não pense que as coisas estão em vão, não My brother, my brother Levante a cabeça, meu irmão Meu irmão My brother, my brother Dá-lhe o rap, dá-lhe o rap Não pense que as coisas estão em vão Um homem na estrada Começa sua vida, sua finalidade e a sua liberdade Que foi perdida e soube traída E quer provar a si mesmo que realmente mudou E que se recuperou E quer viver em paz e não olha para trás Dizer ao crime nunca mais Por sua infância, não foi uma de rosas não E na fé vem, lembranças dolorosas então Enfim, ganhar dinheiro, ficar rico em fim Quero um futuro melhor, não quero morrer assim Me digam quem é o feliz, quem não se desiste Espera pelo mais ser seu filho no peço da miséria E o lugar onde só tinha como atração O bar e o candomblé pra se tomar a bênção Esse é o ponto da história que o bim será cortado O homem na estrada O homem na estrada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL